E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso décimo vídeo. Deu jeito esse já é o penúltimo vídeo da nossa série de One Figure Death Punch aqui no canal. Bom, hoje no nosso penúltimo vídeo, você já deve saber muito bem o que é. Já que, com a semana passada, nós concluímos a história no nível aluno em One Figure Death Punch. E antes de ontem, segunda-feira, nós jogamos o primeiro modo survival. É óbvio que nós iríamos jogar o segundo modo survival no vídeo de hoje. O conhecido como Blind Survival. Bom, o primeiro modo survival que trouxe pra vocês no vídeo de antes de ontem, segunda-feira. Nós conseguimos sobreviver por quase um vídeo de 50 minutos. E matamos mais de 3.500 inimigos. 3.677, pra ser mais exato. Se eu não me engano. Agora você deve estar se perguntando, o que diferencia o primeiro survival, o X-B survival, para o Black survival? Nada mais nada menos que... É uma coisa a ver com os inimigos coloridos. Sabe que embaixo dos inimigos coloridos, existem as barrinhas vermelhas e azuis. Que é o combo que a gente tem que dar no inimigo colorido, pra matá-lo. Por exemplo, o verde, dois golpes do mesmo lado. O azul, dois golpes, um pra cada lado. O amarelo, dois de um lado e um pro outro. São três. O laranja são três também, só que é um pro lado e dois pro outro. Pois é. No Black survival, os inimigos coloridos não mostram as barrinhas de golpes. É isso mesmo. Você tem que decorar o combo de todos os inimigos pra poder matá-los. Todos os inimigos coloridos, no caso. O inimigo cinza é só um golpe mesmo, então eu preciso se preocupar. Mas lembrar cada combo de cada inimigo colorido, é insano. Então vamos ver aqui. No vídeo de anteontem, no primeiro... No XB Survival, eu equipei essas cinco habilidades. Slow Enemies, Brawl Master, Deep Impact, Gray Out e Throw Weapon. As habilidades Slow Enemies e Gray Out, elas ativaram e vão continuar ativando exatamente no mesmo momento. Porque as duas precisam de 30 inimigos pra matar. Além de deixar os inimigos mais lentos, todos eles ficam cinzas. Então essas duas habilidades não tem o porquê de eu as habilitar. A habilidade Brawl Master, diminui em 25% da velocidade do Fight. A habilidade Deep Impact, é um... Você dá um soco no chão. E todos os inimigos na tela morrem. E a habilidade Throw Weapon. Depois de matar os 8 inimigos, qualquer arma que tiver no chão. Ou tiver com um inimigo e eu matar o inimigo e pegar a arma. Eu automaticamente te lanço na direção dos inimigos. Mas, eu tô sentindo que eu vou ter que mudar uma das habilidades. Não sei qual. Mas eu vou ter que colocar essa habilidade aqui. Venom Fist. Pois, como essa habilidade deixa a reação dos inimigos coloridos mais devagar. Eles demoram mais pra reagir, pra me atacar. Essa habilidade vai ser muito importante. Porque você... Pra tentar memorizar o combo dos inimigos coloridos. É um desafio e tanto. Então. O que eu vou fazer. É desativar a habilidade. Deep Impact. Não, eu tô brincando. Eu vou tentar desativar a habilidade Throw Weapon. Porque no primeiro vídeo Survival. As vezes eu me confundia. Se o inimigo lançava a arma pra eu devolver a arma. Matando-os. Ou era uma arma do chão e eu usava normalmente. Aí as vezes eu errava o golpe. Eu levava o golpe. Então. Eu vou desativar a habilidade Throw Weapon. Ativar a habilidade Venom Fist. E vamos para o segundo. Modo Survival de One Finger Death Punch. Blind Survival. Águia de novo. A pose. Ah. E nem a área de... Ataque também mostra. Não. Ah. Isso. Vocês podem achar que essa habilidade é meio inútil no começo, mas quando a velocidade realmente aumentar nos próximos, digamos, nos 2.000, 1.500 lindos mortos, vocês vão perceber o quanto ela vai ser útil. E se eu não me engano, acho que nos... no Last World Round e no Chakurão também não mostra a área para eu poder atacar os inimigos. É, não mostra a área de poder atacar os inimigos. É quando ele chegar perto mesmo. É muito provavelmente que eu não vou conseguir ultrapassar o número de inimigos mortos em relação ao XB Survival. Talvez daqui eu só conseguir matar 3.000 inimigos ou menos. E aí 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 Esse é o motivo que eu tenho que ir para a habilidade bem no ofício, porque se eu esquecer o golpe, ou eu não conseguir atacar muito rápido, a habilidade estiver ativada, aí o inimigo correio vai ficar meio tontinho. Quando eu ganhei, no último vídeo da história de One of the Left Punch, eu falei sobre aquele efeito que estava no meu personagemzinho, era tipo uma aura verde, digamos que é um veneno de cobra, um veneno de serpente, por isso que o inimigo correio fica tontinho. Parece que ele foi envenenado, onde eu acertei ele. Caramba, eles estão muito rápidos. . .ソ awans. . ed. . . . . . . Acho que nem no primeiro survival nenhum inimigo foi empalado na arma. Só quando eu dei o golpe, mas tipo, lançar o inimigo pro ar e cair exatamente em cima da arma, não. Caraca, eu não vi o inimigo cinza ali. Inimigo rosa, claro. 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 Se inscreva no canal. Já cheguei a mil. Então, muito bem. Sai fora. 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 De novo. Sai fora. 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 Sai. Sai. Sai fora. Sai. Sai fora. Sai fora. Sai. 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 Eita, cara o que houve, eu fui tentar acertar o inimigo por limo na esquerda e morreu na direita, isso com certeza foi um bug É, acho que eu vou morrer aqui Caramba, isso que acontece quando aperta o botão muito precipitado Mas tá aí pessoal No Luca No, survival unlocked 2.800, 2.813 mortes É, foi o que eu falei Tanto esse blind survival quanto esse novo aí, eu ia matar bem menos inimigos do que o primeiro survival, o XB, de anteontem Foi mais de 3.500, esse aqui nem cheguei a 3.000 E eu troquei de habilidade No Luca No, destravado Bom, esse vídeo já foi um desafio Nós trocamos né, uma das cinco habilidades Throw weapon pela Venom Fist Já que no blind survival não tinha, não tinha a área de ataque Quando acende né, a luzinha azul na esquerda e a luz vermelha na direita No chão do personagem aí, dos lados dele E muito menos o combo dos inimigos Cada inimigo com o colorido tem um certo combo de ataques pra matá-lo E o mais estranho É que não apareceu o inimigo de 3 hits O amarelo, só apareceu direto o verde limo Que é 4 hits Não apareceu o inimigo verde escuro Que é, se não me engano acho que não apareceu Talvez esteja errado Não apareceu o inimigo amarelo claro De 4 hits Dois de um lado, um pro outro e um pro outro E não apareceu, acho que nem no primeiro modo survival Apareceu o inimigo vinho Um ataque de um lado, dois pro outro e um pro outro De novo Vamos ver como é que vai ser o terceiro e último modo survival de One Thing Death Punch Que infelizmente vai ser o nosso próximo e último vídeo de One Thing Death Punch Bom pessoal, mas então é isso Esse é o fim de mais um vídeo Do nosso décimo e penúltimo vídeo Da nossa série de One Thing Death Punch aqui no canal O Kung Fu dos Stickmans Plight Survival Chegamos o mais longe possível Quase chegamos a 3 mil inimigos mortos Mas foi mais de 2.500 Além também temos substituído Uma das habilidades que eu usei no primeiro survival Que eu troquei a habilidade Troll Weapon Pela habilidade Venom Fist Justamente pra que a reação dos inimigos coloridos Seja um pouquinho mais lenta Porque lembrar o combo de todos os inimigos coloridos Já é um desafio e tanto Vamos ver o que vai nos esperar no próximo e último modo survival Chamado No Lucanol Bom pessoal, então é isso Esse é o fim de mais um vídeo De One Thing Death Punch Blight Survival Com 2.813 mortes 2.813 inimigos mortos Então É isso Espero que vocês tenham gostado desse Segundo modo survival Que foi um desafio e tanto Vamos ver como é que vai ser o terceiro e último No Lucanol No próximo e último vídeo de One Thing Death Punch Então pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Não se esqueça de deixar seu like pra ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem-vindo Vou deixar no link na descrição O link de todos os vídeos De One Thing Death Punch Desde a parte 1 Até a parte 8 Que todos esses Oito primeiros vídeos Foi a história De One Thing Death Punch Onde nós jogamos o nível Aluno Ou estudante Inteiro Além de também Temos destravado Todas as 21 habilidades Em vídeo E também vou deixar na descrição E tá aparecendo no card pra vocês O último vídeo De antes de ontem A parte 9 Que foi A gameplay Do primeiro modo survival O XB Survival Onde nós matamos Mais de 3.500 inimigos E obviamente Se você Quer conhecer mais A respeito Sobre esse jogo Vou deixar o link Na descrição Pra você acessar E quem sabe Você queira comprar Esse jogo Que está disponível Na Steam Um jogo Com um preço Bem Bacana Menos de 10 reais Mas que É um jogo Realmente De Passar o tempo Mesmo quando não tem nada Pra fazer Além de ter Mais de 10 mil Análises Positivas Na Steam É um jogo Bem antigo Tipo Acho que No último mês de março Agora desse ano O jogo fez 6 anos Desde que foi lançado Na Steam Mas mesmo assim É um dos melhores jogos Retro Como eu posso dizer Bem mais Bem mais Muito Bem avaliados Na Steam E além de tudo isso Não esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Link de todas elas Também na descrição Curta e siga a fanpage Do canal do facebook E também não esqueça de seguir Meus perfis no twitter Na Steam E na Divina de Arte Bom pessoal Então é isso Vejo vocês então No próximo E último vídeo De One Finger Death Punch No terceiro E último modo Survival No No Canal Então Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Obrigado.